Os meus pais sempre me disseram que eu quase que nasci com a bola nos pés. O futebol já vem de família, o meu pai também foi jogador de futebol. E desde muito pequenino, que eu só pensava em futebol, eu saía da escola, chegava à casa, calçava as sapatilhas, ia para a rua jogar futebol, a minha vida era só futebol. Então desde muito pequenino, assim como era quando vocês, a minha vontade sempre foi ser jogador de futebol. Claro que eu gosto de jogar futebol, futebol é minha pação, é minha vida, é tudo para mim. Eu gosto de Portugal, se calhar eu vou ficar, mas se há um clube que me quer lá fora, eu posso ir como ficar, vai depender. O primeiro jogo, é sempre um jogo com algum nervosismo, sabe? Nunca estamos muito tranquilos, porque não queremos errar, queremos fazer tudo bem, mas com o tempo vais começando a sentir mais à vontade e depois no fim, sentes-te muito satisfeito por ter feito aquilo que tu gostas, que é jogar futebol. Eu estava muito feliz de tocar a bola pela primeira vez num clube profissional, estava muito feliz. E queria demonstrar, queria mostrar que eu sou um bom jogador. Era a sensação que eu ressenti quando eu toquei a bola pela primeira vez. Quando tu fazes uma cuequinha a alguém, tu te sentes mais forte que esta pessoa. É só isso. Quando leva-se, quando leva-se. Quando alguém faz a bola, não é? Ah, está cheio de perguntas. Olha, eu sou defesa, não sei fazer fintas. Eu só sei dar nas pernas de quem faz as fintas. Olha, eu não gostaria de ser mais famoso, eu nunca andei à procura da fama. Mas o jogo de futebol pela paixão, porque me dá muito gosto jogar futebol. E se há coisa que eu dispenso, é fama. Eu gosto de estar sossegado no meu canto, com a minha família. E isso é que é importante para mim. Sim. Sim. Tem aqui um convite. Tem aqui um convite para a segunda-feira contra Estorilho. Se tu quer ver, se nós jogamos bem, tu tens que ir ver. Tem aqui um convite. Vamos combinar a nossa sociedade aqui. Vamos combinar a casa, está primeiro tudo. Vamos! 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 Obrigado. Obrigado.